Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Gente, eu quero falar que se minha cara estiver borrada, coisa assim, é porque eu estava gravando um vídeo de maquiagem na câmera E a câmera eu coloquei pra carregar e ela descarregou assim de uma hora pra outra E eu tive que tirar toda a maquiagem e eu estou indo com o celular gravando Então se o vídeo ficar meio ruim, a imagem embaçada, me perdoem de coração, por favor Enfim, eu vim aqui gravar um vídeo de maquiagem, é uma maquiagem simples Que é pra você ir pro shopping, pra cidade Ela é muito simples, mas ela fica perfeita também, em todo tipo de rosto Tá? Então, vamos lá A gente não vai começar pela pele hoje, a gente vai começar pelo olho Tá? Então se vocês quiserem ver como que fica essa maquiagem, é só continuar assistindo Eu já dei um zoom aqui, tá? Ai, desculpa, balancei Vamos começar pelo olho Eu não vou começar pela pele, tá? Eu vou começar pelo olho A gente vai vir com esse corretivo Vocês já se conhecem, quem acompanha nossos vídeos É um corretivo em cima e base embaixo É da Ruby Rose, número 2 Tá? Eu vou passar com assim mesmo, direto Tá? Eu gosto de passar corretivo assim, gente Porque você passa a sombra Aí se borrar, você passa o pincel ou o dedo e sai Sem ficar nenhuma marca Vamos vir com esse pincelinho de gato da Maquilã E vamos dar batidinhas pra baixo, pra cima Assim, vamos ir espalhando É bom vir pra aqui também, ó Pro cantinho do rosto Assim Tá normal Assim, tá ótimo Agora a gente vai pegar uma paleta Que no caso a minha é da Jasmine Eu ganhei de um amigo meu de aniversário Na BCCC Aqui, tá? Ela é uma sombra HD Gente, sombra HD, vibrante, essas coisas, forte Tomem cuidado Porque marca e não sai Não sai, ó Tá? Eu não usei nenhuma Usei, na verdade, uma E pode ver que tem uns dedinhos Umas pinceladinhas aqui Que eu não sei quem usou Né? Então A gente vai pegar essa sombra aqui É da 1, 2, 3, 4, 5 Quinta fileira, segunda sombra Ele é o Champagne E vamos vir com esse pincel aqui A chonfradinho A cilinguinha de gato E a gente vai pegar esse pincel Com essas sombras aqui, ó Gente, esse pincel Pega muita sombra Então esse é o bom Eu vou me aproximar E vou passando aqui embaixo Cuidado pra não passar no côncavo Gente Pode colocar a mão No teu olho vai ter um ossinho aqui Você vai passar até esse ossinho Que mais pra cima já começa o côncavo Você vai passando Vai dando batidinhas Pra fixar a sombra Assim Vai borrar? Vai Respire E tenha calma Não vai tirar a maquiagem Tá? Ó pra vocês verem Vocês passam o corretivo E vai saindo a sujeira Ó O borrado, né? Melhor ainda Assim E nisso vocês vão fazer No outro olho Calma que não vai ficar Esse branco, tá gente? Muita calma nessa hora Você passa assim E você vai vir Com um pincel gordinho assim E vai esfumando Até Ficar mais clarinho Vai esfumando assim Então gente Fica assim, ok? Agora a gente vai vir com Esse pincel aqui Meio gordinho Da Macrylô também Vai vir com Essa sombra aqui, ó Da última fileira A segunda cor Essa daqui Como eu não tenho marrom Vamos vir com Essa daqui Tá? E cuidado gente Porque olha aí Só de tocar Ela marca muito Então olha só Tome muito cuidado Com sombra HD Olha isso Vocês vão fazendo O côncavo E nisso Esfumando Então gente Ficou assim Já passei uns Dois olhos Agora a gente vai Esfumar, ok? A gente vai vir com Esse pincel aqui Ó Bem gordinho E vai Esfumar O côncavo Assim Agora a gente vai Fazer um delineado Vamos ir com Esse lápis Da Color Trend Né? Color Trend Avon Ele é um lápis Preto Como vocês podem ver E a gente vai Fazer um delineado Se vocês quiserem Dar uma puxadinha Aqui Podem dar Agora eu vou Passar na linha Da água Dos dois olhos Gente Vocês vão ver Com a sombra Com essa sombra Não hein Com esse pincel Aqui Que você fez um Aqui né O champanhe Com a pontinha Dele Você vai pegar A tua paleta Procura uma sombra Preta Se não tiver Igual A minha Eu vou pegar Essa cinza aqui Tá vendo? É uma cinza Meio preto E vou pegar Com a pontinha Dela Vou Fazer isso E vou Contornar Com ela O delineado Que você fez Só pra dar Um brilhinho Meio legal Assim Um brilhinho Preto Um brilhinho Cinza E com o restinho Que sobrou Você vai contornando Aqui embaixo Cuidado pra não Marcar muito Só o restinho Mesmo Que sobrou Tá? E agora O que você vai fazer? Você vai pegar Uma base tua Da Felicitar No caso Essa é a minha Eu acho que é Na cor bege Você vai fazer O que? Você vai passar Tudo aqui Embaixo Aqui Borra mesmo Passa no teu rosto Inteiro Vou pegar Mais aqui Aqui Assim Pra ficar Uma palhaça Mesmo Gente Vem com O pincelzinho Língua de gato E vai fazendo Movimentos Assim Circulares Pra baixo Vai passando Assim Cuidado pra não Tirar A sombra Abaixo Que você passou Gente Por favor Pegue uma base Da cor da sua pele Porque você Vai pegar uma base Escura Ou uma Base Branca Né? Eu acho que Essa cor é a bege Minha pele Né? Pronto Agora Vocês vão Passar o pó Eu vou vir Com esse pincel Aqui Vou pegar Esse pó Aqui Da Fenza Número 1 Cuidado Pra não Exagerar No pó Gente Pelo amor De Deus E vão Esfumando Assim Agora A parte Da sombra Se vocês acharem Que tá Muito Assim Vocês Esfumam Que no caso A minha Ainda Tá um pouco Esfumado Então Eu vou Fazer O que? Eu vou Esfumar Esse marrom E já volto A falar Com vocês Mesmo Gente Agora Vocês vão Fazer O que? Pra dar Um tchan Vocês vão Fazer O que? Vão Pegar Um pincel Gordinho Vão Pegar Uma sombra Branca Ou Dourada Assim Eu vou Pegar Uma Dourada Que é Essa daqui Que é Da Um Dois Três Quatro Cinco Quinta Fileira Última Cor Essa daqui É uma Dourada Ó E vou Passar Aqui Nesse Cantinho Inferior Tá Não passa Muito Pra não Ficar Um exagerado Esse Né Agora Vocês vão Fazer O que? Vão Vim Com O pincel E esfumar Assim Agora A gente Vai Vim Com Esse Rímel Que eu Vou Usar O Da Natura Vocês Já Conhecem Ele Vou Passar Eu Vou Passar Bem Pouco Porque Como Eu Não Vou Sair Pro Lugar Nenhum Mas Vocês Caprichem Aí Na Hora Do Rímel Viu Gente Passar Aqui Embaixo Agora A gente Vai Pentear A Sobrancelha Eu Eu Não Gosto De Contornar Então Não Contorno Agora A gente Vai Fazer O que? Vai Vim Com Blush Esse Blush Que eu Vou Usar O Da Fenda Número 3 Cadê? 3 Não sei Se vai Faltar Vocês Já Conhecem Ele Vou Vim Com Esse Pincel Aqui E vou Pegar E vou Passar Vocês Passam Assim Bem Da maçãzinha Eu Vou Pegar Agora Um Um Iluminador E Vou Contornar Aqui O Mesmo Iluminador Que Vocês Foram Usar Vocês Podem Fazer O C Aqui Do Rosto Sabe Pra Iluminar Assim Agora A parte Do Batom Eu Vou Usar Esse Daqui Eu Vou Contornar A Primeira Boca Ele É Da Natura Tá É Um Batom Pra Contornar Assim Agora Eu Vou Vim Com Esse Daqui Que Nossa Apagou O Número Ah Não É Da Feuza Saiu O Negócio Daqui Ó Mas É No Número 3 Gente Ele É Um Rosinha Meio É Bebê Agora Eu Vou Soltar O Cabelo Pra Vocês Verem O Resultado Da Make Com Cabelo Solto Gente Ficou Assim A Make Tá Uma Make Bem Simples Bem Legal Bem Clara Fica Assim E Eu Espero Que Vocês Tenham Curtido Comentem Aqui Embaixo Qual Tipo De Vídeos Vocês Querem Qual Tipo De Vídeos Que Vocês Gostam Que A Gente Vai Estar Fazendo Com Maior Carinho Pra Vocês Um Beijo E Até A Próxima Ai Vamos prender O cabelo Que Eu Já Estou Ficando Com Calor 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 Caraca É Difícil Gravar Vídeo Meu Deus Céu Vamos Lá Eu Tô Bem Sem Querer Eu Não Cai De Verdade No Pé Mãe Pé Vídeo É Há Ú É Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú